Me ligou em pé de praça, mas eu me liguei Você é pequenininho, eu chego, um homem misturou Suí que te pera, te pera, chego o seu corpo As meninas me colocam, a sombra na manhã Abre o sol e o sol de prato, que ela libera Libera, 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 libera Eu me disparo a noite, eu não aguardo o chão Eu me disparo a noite, eu não aguardo o chão Eu me disparo a noite, eu não aguardo o chão Eu me disparo a noite, eu não aguardo o chão Aqui no Rio de Janeiro, ninguém fica parado Quando eu caminhar, elas vão até embaixo Embaixo, embaixo, elas vão até embaixo Embaixo, embaixo, elas vão até embaixo Embaixo, embaixo, elas vão até embaixo Embaixo, não aguardo o chão OMP matou A arte foi muito fried Nesse bar não tranco Tu caras é umaincea lidtada com o meu aço Com o fiquinho, em pé de praça, mas eu tenho um sossego Mas se a pava tá chegando, o cloro é muito louco Suí que te pera, te pera, te pera Que tu caras te pera, te pera, te pera Que tu caras te pera, te pera, te pera, te pera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho